e aí pessoal mais uma partida das ranqueadas para vocês hoje eu resolvi mudar de personagem a pedido de muitos que fizeram no comentário né sobre mudar um pouco né que eu jogo bastante com o Zangief e hoje estou jogando com o Mbison enfrentando o Guilherme Eita vai ficar pulando assim o Guilherme resolveu ficar pulando a partida dele a jogada do Guilherme jogar magia né esse daqui que gosta de pular então o Mbison tem muita diferença com o Zangief Zangief é mais lento e o Mbison dá para sair das magias dá para dar magia ele é muito mais ágil e outra coisa que ele que ele faz também é sumir que é muito legal né quem gosta de jogar com ele comente aí e aí empatamos e vamos para a finale toma aí a magia primeira vez que eu enfrento assim o Guilherme que eu vejo que ele mais pula do que solta a magia dele tudo bem né a jogada e outra coisa o adversário aqui é uma menina né Juliana bicho meu foi bonito essa sumida agora essa próxima rodada vamos ver se ele melhora que esses pule pule dele gente eu vou ficar aqui só batendo e aí ele fala o arrabo da porrada e foi espelho e aí fazendo a defesa mas ele não solta mais disso estão reparando é Toma de volta YEEEES Meu bonito E aí, só defendendo com medo E é isso aí Puxa, deixei pronto Tem vez Calma aí que eu não terminei Perfeito Agora nessa Próxima jogada Aqui Eu sempre, quando eu jogo Com o M. Bison Eu chamo ele de Mel Gibson Que é M, né M. Bison De Gibson, entenderam? Mas sempre que eu vou pegar o personagem Sempre que eu pego o personagem Eu falo que Vou jogar com o Mel Gibson Aqui E é isso aí Ganhando a rodada Meu É Esse personagem Ele solta magia no chão Essa magia pula Certa em você em cima Mas esse Esse adversário não tá sabendo muito jogar com ele Tá muito lento Tá muito lento O Zang F pra sair da magia desse cara não É difícil Tem que ir bem aos poucos Devagar Então vai ficar jogando essa bola Mas não desisti Eita Calma Bisco Bebe Eu te juro Achar que eu ia perder Tá, agora vou pra cima. Não tem chance. Dá a minha magia também. Se eu tenho magia, eu também tenho. Tá bom, mostra aí sua jogada. Calma! Tchau. Um gol da vez. Por que que ele não joga a magia dele também? Tá, eu não vou ficar esperando aquele fazer a jogada, não? Sai! Tomei uma olhada na cara. Agora aqui enfrentando outro personagem. Eu amo aqui o meu combo bem da hora. Meu, é muito... É uma leveza jogar com outro personagem. E é isso aí. Saindo daqui de tudo, sumindo. Yes! Vai! Dá de novo isso. Toma! Ha, 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 ha. O Kage se cagou tudo. Olha. E tá com medo. Esse daqui também. Não tá nem jogando a magia dele. Agora ela não foi, né? Aí, ó. Não joga o Hadouk dele. Não joga nada. Tá bom assim pra mim. É. Tem. E é isso aí Mais uma vitória Para de ficar soltando isso Não, o que é bom também Do Mel Gibson, como eu falei Meu, ele some na magia É muito da hora esse golpe dele Não pode pular não Ele é uma porrada na bunda O Embaidon do mal Já era sua vida Não acredito Foi esperto Olha aqui Não, agora é minha vez jogar, né Não é só você que quer jogar não, né Para que isso? Tudo isso para isso Meu amigo, essa não tem como segurar não Aqui para a final Não deixa nem eu terminar Calma De novo isso? Não viu que não deu certo Tá na cara Uhul Ganhei Então é isso, pessoal Tchau Até a próxima jogada Espero que vocês tenham gostado Desse personagem jogando Tchau E aí Da subi de nível Mas valeu a pena Tchau 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 Obrigado.